Olá, tudo bem? Boa noite! Obrigado por estarem conosco na edição da noite de nosso TJ Regional. E olha só o que nós separamos para você. A aeroporto de Itucuruí terá que ter novos investimentos para voltar a funcionar. Incêndio destrói casa em Goianésia e deixa uma criança de 3 anos morta. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. Ciclista de Itucuruí conquista mais um título de campeão, desta vez em Xinguara. Sabe o que eu achei treinando aqui, indo para Itucuruí. Neguinho, na velocidade que o homem está andando. Aqui no meu carro está marcando 50. De volta a Itucuruí, Luciano do Carmo, o ciclista Neguinho, comemora o título de campeão no primeiro quarteto fantástico de ciclismo em Xinguara. Para mim foi uma experiência, a primeira, que na verdade eu nunca competi assim de quarteto, de quatro pessoas, eu sempre sou individual. Para mim foi uma experiência muito boa, graças a Deus deu certo. Conseguimos correr os quatro juntos e o objetivo maior foi o título, que nós conseguimos. Neguinho dá detalhes do primeiro quarteto fantástico. Uma competição diferenciada com a participação de 15 equipes. Funciona assim, primeiro larga a mulher no percurso de 12KM, larga a mulher, ela vai. Quando chega a feminino, passa para o Master A, quando chega o Master A, larga o Master B e por último larga o EIT, que no caso foi eu. Aí quando eu chego, eu já não paro, eu já largo junto, os quatro juntos, aí a equipe que chegar primeiro leva. Os atletas percorreram 30 quilômetros com diversos obstáculos. Foi um percurso lá do Eucalipto, que eles chamam lá, né? É um percurso bastante desafiador, que tem uma parte do XCO lá, tinha ladeira, subida, descida, foi um percurso completo. E para fazer o percurso, Neguinho usou esta bicicleta própria para pedalar em estrada de chão. Por causa que lá você só pode usar MTB no carro, né? Que é a bicicleta, pneu grosso, que é essa que eu estou aqui com ela. Não tem como você usar Speed lá, é um percurso de XCO, aí você tem que usar MTB lá. O próximo desafio do ciclista será em setembro. Sim, sim, vai ter agora, dia 7, a volta lá em Conceição do Araguaia. Se Deus quiser, nós estamos com o projeto de ir lá e se Deus quiser vai dar certo. Quer pedir o apoio mais uma vez aí? Sim, sim, se eu puder ajudar em passagem, nós estamos aí à disposição. E acho que até hoje não estou decepcionando a cidade, né? Graças a Deus, estamos plantando. Por onde eu passo, estou levando o nome da cidade e está dando certo. O Armazém Paraíba lança a promoção especial em linhas esportivas. Confira. Muito boa noite, Osvaldo. Boa noite a todos que nos acompanham. Se cuidar é essencial, não é isso? Por isso que o Armazém Paraíba preparou ofertas especiais. A gente vai saber dessas ofertas aqui com o Arnaldo Grande. Isso mesmo, Paco. Olha, você que está pensando na saúde, pensando em fazer aquela academia, ou no final da tarde, aquela caminhada, no início da manhã, o Armazém Paraíba preparou o que há de melhor na moda para você economizar e andar, claro, bonito aí. Você que quer aí se cuidar, então vem no Armazém Paraíba. Nós temos aqui na sessão de moda fitness, tanto masculino como feminino, muitas novidades para você aproveitar. Temos camisetas, shorts, tênis. Você vai aproveitar na sessão de moda feminina, lindas calças leg, com estilos renovados para você aproveitar, shorts, tops, aquele short com sainha, muita novidade mesmo e o menor preço da cidade. Sem falar na forma de pagamento. Nosso cliente pode parcelar em até 5 vezes sem juros o seu cartão Visa, Master, Credshop e claro, no Cartão Paraíba, que é o nosso crediário facilitado. Então você que quer se cuidar, quer andar na moda, quer andar bem, vem para o Armazém Paraíba Moda Fitness, não tem outro lugar. Muitas opções, a maior variedade da cidade é aqui no Armazém Paraíba, a loja que é sucesso em qualquer lugar. Incêndio destrói casa e mata criança de 3 anos em Goianésia do Pará. A causa do incêndio ainda é desconhecida. Imagens feitas com celular mostram o imóvel em chamas e o desespero dos moradores. Tem uma criança aqui embaixo dessas coivaras aqui. De acordo com informações da Polícia Militar, o incêndio aconteceu em uma casa na cidade de Goianésia do Pará e uma criança de 3 anos morreu carbonizada. A mãe e a avó do garoto tinham ido ao hospital em busca de atendimento médico e teriam deixado a vítima Guilherme da Silva Santos sozinho na casa de Madeira. Segundo vizinhos, o fogo se alastrou rapidamente. Mesmo assim, eles ainda tentaram apagar as chamas, mas infelizmente não obtiveram êxito. Como a casa estava fechada e com cadeado para o lado de fora, não imaginaram que havia alguém no interior da residência. Por telefone, o sargento André dá detalhes deste caso lamentável. Quando a Polícia Militar chegou no local do incêndio, a gente já tinha acionado o caminhão-pipa do município, ele já se fazia presente no local, tentando, juntamente com populares, apagar as chamas da residência. Os vizinhos estavam ajudando e só após minimizar as chamas que a gente fez a averiguação e constatou que o menor estaria lá em um dos cômodos da residência e infelizmente teria havido a óbito. A sua mãe, no momento, juntamente com sua avó, não estaria na casa. Não estaria na casa, ela tinha ido ao hospital fazer consulta por volta de 5h30 da manhã e só após uns 30 minutos que alguém ligou para ela, avisando a ela que sua casa estaria sendo incendiada. A gente fez o possível para minimizar essa situação, para ajudar. Infelizmente, aqui no município, a gente não tem corpo de bombeiros e a gente faz o que pode. Juntamente com populares, o pessoal conseguiu conter o fogo. E após isso, a gente acionou a Polícia Civil, que acionou o IML em Tucuruí, para fazer a perícia, para fazer a remoção do corpo da criança. Só após uma avaliação técnica de uma perícia, que poderá ver a causa desse acidente, desse incêndio. No momento, não dá para a gente tentar indicar um possível fator do que ocasionou esse acidente. Um rebocador que empurra as balsas que fazem a travessia do Rio Mojú foi ao fundo na tarde de hoje. As imagens mostram o desespero das pessoas que acompanhavam a embarcação afundando. Olha só, rapaz, o rebocador indo para o fundo. Olha o rebocador, rapaz. Olha só, rapaz. A correnteza empurrou o barco em direção à ponte que está sendo reformada depois do acidente que aconteceu no começo do ano. A tripulação pulou da embarcação segundos antes do empurrador ir ao fundo. A capitania dos portos deverá investigar o acidente. O aeroporto de Tucuruí, que não opera comercialmente, terá que ter novos investimentos para voltar a funcionar. O aeroporto de Tucuruí está desde o dia 2 de janeiro de 2016 sem operação de voos comerciais e, nesse período, vem sendo o alvo de ações criminosas. Os bandidos são audaciosos e já furtaram mais de 11 mil metros de cabos que interligam equipamentos. O que mais chama a atenção das autoridades é que os cabos são subterrâneos e protegidos por caixas de concreto. Mas os meliantes não se intimidam e conseguem furtar os cabos. Durante a produção desta matéria, nossa equipe acompanhou uma ação da polícia. Esta não é a primeira vez que acontece furto de cabos aqui na Casa de Força do aeroporto de Tucuruí. Dessa vez, durante a ronda do vigilante, a ação dos bandidos foi interrompida. O segurança percebeu um rastro dentro da vegetação e, nesse momento, os meliantes fugiram para dentro da mata. Mas um deles acabou esquecendo este par de sandálias, bem próximo aos cabos que eles estavam furtando. Ele arrastou para cá, escondeu aqui de trás. Daí a gente cercou eles. E a nossa equipe acompanhou as diligências da polícia militar aqui na região, aqui nessa área, próximo ao aeroporto de Tucuruí, para justamente tentar encontrar as pessoas responsáveis por esses furtos dos cabos aqui do aeroporto. Cabo, inclusive agora vocês encontraram uma moto aqui dentro da mata? Isso. A polícia militar, juntamente com a GAMASP e alguns funcionários da Infraero, a gente insistiu mais um pouco aqui na incursão na área de mata e conseguimos localizar esse veículo aí, que provavelmente é o veículo que está dando apoio para os meliantes que furtaram os cabos daqui da Casa de Força. Em agosto de 2018, houve uma inspeção técnica nas instalações do aeroporto, a pedido da Justiça Federal. Foi constatado que diversas melhorias deveriam ser feitas antes que os voos comerciais voltassem a funcionar. A Eletronorte seria responsável pela compra dos materiais e a Prefeitura de Tucuruí, que hoje é a responsável pelo aeroporto, executaria as obras. Existem alguns pontos críticos que eu percebo que podem prejudicar o funcionamento comercial, sobretudo em relação à pista, o que é fundamental para que o aeroporto receba linhas aéreas regulares. A gente está aí em plano de atividade e ação junto à ANAC. Nós temos alguns planos de segurança que estão sendo executados, estão sendo feitos quatro planos de segurança, nós já estamos no quarto, já estamos enviando até o final do mês para a ANAC, para avaliação, e ela nos dá o retorno. Manter a estrutura do aeroporto dentro dos padrões exigidos pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, é fundamental. Mas, no momento, o aeroporto de Tucuruí deixa a desejar. A Infraero importou da Espanha, no segundo semestre de 2015, um equipamento chamado DVOR, que funciona como orientador de navegação. Aqui é onde ficam dois equipamentos importantíssimos para navegação aérea e aproximação e pouso por instrumento. O investimento nesta tecnologia foi em torno de 3 milhões e meio de reais. Apenas cinco municípios em todo o estado do Pará possuem esse recurso. Mas aqui, olha o que aconteceu. Os bandidos arrombaram a porta, entraram, saquearam todos os cabos de conexões e parte dos equipamentos. O aeroporto de Tucuruí foi rebaixado de categoria quando a Eletronorte passou a administração para a Prefeitura. Atualmente, está na categoria 1A-AD, que não permite a operação de voos comerciais e operação à noite, o que afeta não só a população do município, mas de toda a região. Se ocorrer algum problema na estrutura da barragem, não há socorro aéreo possível. Os pacientes do Hospital Regional de Tucuruí, em estado grave, e que precisam de atendimento especializado, tem que enfrentar cerca de nove horas de viagem nas estradas em ambulâncias, sofrendo até risco de morte. Este empresário destaca as dificuldades sem o serviço aéreo. Olha, é uma carência que a gente está passando já há vários anos, que acaba incomodando muito as pessoas, tanto na hora de uma necessidade de emergência na área da saúde, numa área, às vezes, de segurança, que às vezes, sei lá, precisar vir alguma equipe de fora e não consegue fazer essa aterrissagem aqui na cidade. A expectativa da população de Tucuruí é que sejam feitos investimentos pela Prefeitura em monitoramento e segurança, para evitar os sucessivos furtos de cabos elétricos e equipamentos na área do aeroporto, e que a região seja atendida novamente com voos comerciais regulares. Esta foi a edição de hoje de nosso TJ Regional. Obrigado a vocês e a nossa equipe pelo trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a todos e até amanhã, se o Altíssimo assim nos permitir. E aí